Eu tô em oração de você Confia em Deus que você vai ter mais ainda contato Mais ainda, mais as coisas, tudo vai dar certo pra você Confia em Deus, tá? O que eu espero, tá? É, o que eu sonho? Que você tenha mais mais Tocou na minha gata, ela geme Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama Quarto sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dola, calcheta, marola E ela desce na pique, ela joga Pouco de couro, não macha de soda E eu, joga esse dola, calcheta, marola E ela desce na pique, ela joga Pouco de couro, não macha de soda Autodidata é meu fúrgão Sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá o negro, blu Na frente ele é o coru Quem pega esse pique, ela quer se metama Tá na minha cama do dólar E ela quer muito mais Tudo pra doida, vai desativar, né nega E eu, trouxe esse escravo Já bolei na van Avisei pra família, só volta amanhã Pede, ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é simpose Uhul E eu sou o mais Exótil da minha quebrada E eu sou o mais